Esse laga de beceira Tô aqui dando bobeira Querendo um pouco Te amar E já passei porque eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse teu cabelo preto Se espalhando Sobre mim Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar Vai se perder No meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim Você não está feliz Eu sei que às vezes Pense em mim quando está sozinha Isso prova que essa morta Criando raiz Em todo caso peste o medo e curte Essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Tem mulher solteira E hoje aí levanta a mãozinha pra cima As mulheres solteiras e gostosas É maravilha Vê se larga de beceira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E deste teu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo um beijo E aumentando meu desejo Não demora Vem pra mim Quando você chegar Vai se perder Quem sabe canta baixinho, baixinho Quero ver todo mundo como é que é, galera Eu sei de tudo o que Eu sei que assim como eu Eu sei que às vezes Isso prova que esse amor Tá criando raiz Nessa paixão E entra pela porta da frente Do meu coração E entra pela porta da frente Do meu coração E entra pela porta da frente Do meu coração